Vamos falar primeiro de um personagem que sumiu e nos pronunciou sobre a tragédia, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Vocês trouxeram na coluna, cadê o Lira? Boa pergunta, acho que isso até alguns parlamentares que a gente conversou também fazem esse questionamento, aonde está o presidente Arthur Lira neste momento em que geralmente seria a função também do presidente da Câmara se pronunciar de alguma maneira, falar o que está por vir. Como a gente lembra, o nosso colega, o Paulo Capelli, aqui da coluna do Capelli, trouxe a informação que o Lira ia passar o carnaval junto com alguns outros parlamentares lá em Las Vegas. No sábado e domingo de carnaval, ele esteve em Salvador, curtindo a folia ali, junto também com alguns parlamentares, e depois foi para os Estados Unidos. E desde então, ele mantém um silêncio absoluto sobre essa questão das chuvas em São Paulo, que foi uma tragédia que já matou, pelo menos, se não estão ganhando, 44, 45 pessoas. 49 já. 49 pessoas. Vamos atualizar 49. 49 pessoas que sofreram com as chuvas em São Paulo, que perderam as vidas no litoral do Estado paulista. E ele não falou nada, inclusive alguns parlamentares, aparentemente, chegaram a questionar ele, se ia votar alguma coisa. Não é do feltio dele, né? Ele não é um parlamentar calado. Não, geralmente é um parlamentar que se pronuncia, que fala bastante, e até então ele não se pronunciou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou uma mensagem nas redes sociais, se solidarizando com as vítimas. O presidente Jartulira não fez isso e, aparentemente, conversando com algumas lideranças, ele não sinalizou que deve votar ou não, após a volta dos trabalhos na próxima semana, nada relativo a essa questão das chuvas. Então, fica o questionamento. Onde está o presidente Jartulira nesse momento em que ele poderia sinalizar se vai votar, o que a Câmara dos Deputados pode fazer em um momento tão difícil para a população do litoral norte paulista? Obrigado.